Vamos hoje falar de um filósofo que viveu há 2.400 anos e mesmo assim nós podemos, como filósofos, extrair a essência das ideias, dos ensinamentos de Platão e o nosso desafio é esse, que ideias ainda são atuais, quais são essas ideias de Platão que ainda serviriam para o ser humano de hoje, para o mundo de hoje, de tal forma que nós pudéssemos encontrar o melhor caminho de evolução para que nós nos tornemos melhores e, como a Tainara falou antes, esse é um tema que nós estudamos no nosso curso de filosofia, na matéria de sociopolítica, que é essa arte de relacionar da forma melhor possível os seres humanos, porque não basta que nós amemos a sabedoria como filósofos, que nós queramos ir em direção a essa sabedoria pouco a pouco, mas que também a gente aprenda com as pessoas à nossa volta, que a gente vá construindo aos poucos um mundo melhor também. Porque aquilo que nós sonhamos para nós mesmos, nós também queremos que outras pessoas participem desse mundo justo, desse mundo bom e desse mundo belo. E Platão é um marco porque ele coloca ideias tão interessantes que foram influenciando a partir da época em que ele viveu. Hoje, basicamente, nós vamos tocar no tema da política, que é uma das obras, uma das ideias que Platão abordou de uma forma bastante profunda. E ele tinha em três obras, a república, que nós vamos tocar hoje, o político e as leis. A república é uma obra enorme, no sentido de que tem bastante conteúdo. Hoje, nós escolhemos alguns pontos da república para que a gente possa fazer um pouco dessa síntese de que maneira a gente poderia ainda utilizar as ideias de Platão no mundo de hoje. Importante também destacar que, obviamente, quando nós vamos ver a obra de Platão, ela tinha seu contexto histórico. Mas isso não quer dizer que a gente vá trazer todas essas ideias sem fazer as devidas adaptações e querendo aplicar exatamente da forma como foi colocada na época. Não, o que nós queremos aprender são os pontos essenciais dos seus ensinamentos. E como filósofos, não só Platão ensinou, mas muitos outros filósofos. E o que nós queremos hoje é esse enfoque específico para Platão, mas sem achar que as únicas respostas que nós buscamos para as nossas dificuldades, para o nosso desenvolvimento estejam só na obra dele, nos ensinamentos dele. Então, Platão tinha uma forma de ensinar de onde ele partia de um mundo arquetípico, um mundo ideal. Platão dizia que nós, quando vamos fazer algo, nós precisamos ter uma visão, uma forma já projetada na nossa mente. E isso não é difícil de nós entendermos, porque como é que nós podemos construir um prédio como esse, uma casa, se antes a gente não tiver um projeto? E aí a ideia é o seguinte, como é que nós vamos ter esse desenvolvimento humano, o desenvolvimento da sociedade humana, sem que a gente tenha uma visão clara para onde nós queremos ir? O que nós queremos realizar aqui nesse mundo? Qual é o sentido? Então, ele dá vários exemplos, mostrando que é importante que você tenha em mente aquilo que você quer concretizar, para que a sua obra seja realmente a melhor. Se você não tem nem ideia do que você quer realizar, como você quer concretizar essas ideias, não tem como você realizá-las da melhor maneira possível. Então, isso é o que ele chamava o mundo das ideias. Não é um mundo inatingível, é um mundo que gera para nós uma referência. E é isso que nós vamos buscar, esse modelo do ser humano, do ponto de vista da sociopolítica, e esse modelo de Estado, para que a gente entenda qual deve ser o nosso direcionamento, por que caminhos nós devemos ir. E a partir desses modelos, o ser humano pode ir construindo isso pouco a pouco. Hoje, nós não vamos enfocar tanto, mas a base toda da transformação que Platão vai utilizar é a educação. Mas não a educação do ponto de vista da instrução, da informação. Porque, às vezes, nós temos muitos conhecimentos teóricos, mas como aplicar isso? Hoje, nós vivemos um momento de muitos conhecimentos, de um acesso aos conhecimentos muito grande. Mas de que maneira nós estamos vivendo isso? De que maneira nós estamos transformando os conhecimentos que nós temos num ser humano melhor, bondoso, justo, numa sociedade onde haja respeito, onde haja cooperação? Então, como nós estamos conseguindo fazer essa passagem do conhecimento à prática? Então, quando ele dizia educar o homem, significa formar o ser humano do ponto de vista amplo, na forma dele ver o mundo, na maneira dele estruturar seus pensamentos, nos seus sentimentos, na maneira de agir, na forma dele se relacionar com as pessoas, de tal maneira que ele pudesse trazer à tona aquilo que ele tem de melhor, no sentido de eduzir, fazer nascer de dentro do ser humano as suas potencialidades. Porque dentro de cada um de nós há uma semente de bondade, há uma semente de justiça, há uma semente de respeito, de fraternidade, de amor à sabedoria, de sentido de beleza. E essa semente que teria que se desenvolver através do processo da educação. Então, a educação, ela ia propiciar, gerar esse ambiente, estimular, para que esse ser humano fosse desenvolvendo aquilo que ele tem de mais profundo, mais verdadeiro. E jamais seria um sistema de transformação que viesse de fora para dentro. um método de melhoramento do mundo e do ser humano que partisse de uma imposição, de um modelo escrito que desconsiderasse as pessoas. Porque esse sistema, ele vai ser implantado e vai durar até certo ponto. E esse não é o modelo de transformação duradoura. Então, a transformação tem que vir de cada ser humano. Daí, o ponto de partida de Platão é o indivíduo. Não existe uma transformação no sentido coletivo se não houver a transformação do indivíduo. E dentro dessa ideia toda, como que esse indivíduo vai viver a ideia da justiça também para que ele possa viver essa ideia coletivamente? porque hoje nós falamos ah, mas que bom que o mundo fosse justo, que bom que as coisas fossem melhores. Sim, mas e até que ponto cada um de nós vive a justiça? Até que ponto nós sabemos o que é a justiça no sentido mais profundo e verdadeiro? Porque nós temos uma opinião acerca da justiça. mas será que essa é a visão mais ampla? E essa é uma forma de ver do filósofo. O filósofo, ele quer ver no sentido universal. Ele quer alcançar uma consciência de ideias universais. Por quê? Porque aí eu não vou ser restrito pelo momento histórico, pela sociedade que eu vivo, pela cultura que eu tenho, o país, a família, todas essas limitações que nós temos que nos levam muitas vezes a ter uma visão com certas restrições, uma visão com uma particularidade. Então, quanto mais a minha ideia for ampla, quanto mais essa ideia alcançar um sentido atemporal, universal, melhor ela vai ser para todos os seres humanos. porque a justiça na sua verdadeira concepção e vivência ela teria que ser para todos os seres humanos e não só para um grupo. Essa é a amplitude que a gente teria que alcançar para viver a ideia da justiça. Compreendê-la bem no seu sentido mais elevado, mais profundo e essencial. E esse é o tema central da República, a justiça. Então, como eu falava para vocês, nós temos que ter uma referência, um símbolo celeste, para a gente usar como símbolo as estrelas, como referência, como aquilo que nos norteia na vida, para que a gente entenda será que esse modelo que eu estou concretizando, ele se parece ou não a minha proposta de vida. É como a gente construir a casa e comparar a casa com o projeto que nós temos. Está certo? Porque senão eu não sei para onde que a gente vai. Vamos mudar, não está bom. Vamos para lá agora. Aí vai ser por tentativa e erro. O que nós queremos como filósofos não começar do zero, não inventar a roda, porque a gente tem uma bagagem na humanidade, essa bagagem que esses grandes sábios deixaram foi o maior legado. Então nós não podemos jogar fora. Nós temos que ir aprendendo esses ensinamentos para que a gente já tenha um ponto de partida e possa ir desenvolvendo a partir daí. E essa bagagem vai nos permitir ter referências e modelos. por isso que Platão vai colocar esse modelo de Estado ideal na República. E aí logo no início da República Platão entre vários diálogos porque era um método que ele usava não de dar um conceito explicar mas um método muito interessante que também Sócrates usava de dialogar com as pessoas mas não no sentido de um debate de cada um provar que sabe mais do que o outro no sentido de os dois chegarem à ideia mais verdadeira mais próxima e extraindo de dentro de cada ser humano a melhor ideia. Então através do logos através das ideias chegar à essência aquilo que é mais próximo do verdadeiro se não chegar ao verdadeiro o mais próximo possível. E dentro desse método do diálogo ou seja não havia uma imposição de uma verdade ia dialogando por isso que às vezes é um livro que as pessoas têm uma certa resistência de ler porque não é da forma como a gente está acostumado com os livros o diálogo ele vai numa direção e aí parece que ele vai afirmar aquela ideia e depois ele volta atrás e fala não, mas essa ideia não é nada disso então a gente tem que estar bem atento para a gente não perder esse fio condutor do diálogo. E dentro desse processo numa das passagens alguém diz que a gente só quer a justiça porque a justiça nos traz honras benefícios honras hoje nem sei se tanto mas a gente de alguma forma tem benefícios em ser justo e que se a gente tivesse uma maneira de aparentar ser justo mas lá no oculto ser injusto a gente faria isso então que isso na verdade é uma grande mentira que o ser humano não quer a justiça coisa nenhuma ele quer os benefícios as vantagens que a justiça traz para ele para a vida dele e aí Platão conta esse mito do anel de Giges que era um pastor que havia encontrado um anel e ele descobre que quando ele virava o engaste do anel ele ficava invisível e foi perfeito porque ele saiu roubando inclusive roubou a esposa do rei e aí ele fez a maior confusão e nessa história toda ele mostra que muitas pessoas estão querendo agir dessa maneira ocultar-se como se isso fosse possível e aí o nosso desafio é o seguinte não só compreender a ideia de justiça mas amar querer a justiça por ela mesma não pelos resultados pelos benefícios que ela possa trazer por nós ah por que você quer ser justo porque vale a pena a justiça pela justiça em si então vamos ver se no final a gente vai achar que vale a pena ou se a gente vai defender essa ideia aí do Giges né que se a gente passar por justo tá ótimo e no final da palestra a gente vai ver se a gente conseguiu saber essa resposta aí como eu falava pra vocês o indivíduo é a chave sobre a qual Platão vai construir todas as ideias políticas não existe um muro de pedras sem pedras não existe um estado não existe uma sociedade racionalizada organizada e justa se não houver seres humanos justos então eu não consigo ver a justiça andando por aí sozinha vocês já viram não tem ela não anda sozinha tem que haver um ser humano que vive a justiça então eu posso falar assim ah eu vi uma pessoa que agiu com justiça então essas ideias elas necessitam se expressar através do ser humano não existe uma forma de realizar neste mundo essa ordem se não for através do indivíduo de cada um de nós mas quem é esse indivíduo e será que ele já existe naturalmente Platão dizia que não que nós somos muito fragmentados a nossa vida é dividida em pedaços e com isso nós nos sentimos muito angustiados porque o indivíduo ele é indivisível ele é um ser humano integral todas as partes da sua vida compõe uma totalidade em termos mais práticos ele é o mesmo ser humano no trabalho na família no relacionamento com um amigo se divertindo em casa na rua dirigindo aonde quer que ele vá ele é um único ser humano com as mesmas características os mesmos valores humanos essa era a chave então o que nós temos um indivíduo a ser construído em cada um de nós através do processo da formação da educação nós vamos construir esse indivíduo que tem uma visão da unidade de si mesmo da própria vida e não o que acontece às vezes eu penso de uma maneira mas o meu emocional já está em atrito com o meu próprio pensamento porque eu não gosto daquilo eu sei que devo fazer isso mas eu não gosto quantas vezes não aconteceu isso conosco e às vezes na hora de fazer aquilo eu estou desanimado não tenho energia aquilo dá muito trabalho tem que ter continuidade não muito complicado então em geral a nossa vida ela vai sendo composta como se fosse uma colcha de retalhos com um desenho não muito bem definido e isso vai nos fazendo sentir sempre que falta algo porque o ser humano ele tem necessidade dessa totalidade dessa vida integral para ele se sentir pleno completo realizado sabe essa sensação que a gente quer ter de sou completo sou realizado sou feliz ele precisa ter esse todo na vida dele então isso é algo a ser construído ninguém nasce pronto a gente fala não mas a gente aqui a maioria já passou pela adolescência pelo menos e a gente diz mas como assim pois é a gente vai ter que se educar como adultos essa era a proposta que o ser humano entendesse que aprende todos os dias e que deve aprender até o final da vida que a nossa busca pela sabedoria não acaba porque a gente não poderia ser sábio tão rapidamente esse indivíduo então é essa essência essa característica como uma semente profunda que existe dentro de cada um de nós que nos permite ser o mesmo em diferentes idades da vida e em diferentes situações da vida e compondo porque cada situação da vida te permite viver uma experiência diferente mas que é recolhida num único ponto seria uma espécie de centro de eixo da nossa vida a unidade dentro do homem e quando ele tem essa unidade ele passa a ter condições de ver a unidade entre os seres humanos porque que hoje nós temos tanta intolerância tanta divisão coisas que dividem cada vez mais o ser humano isolamento quanto mais a gente tem meios de comunicação mais solidão mais divisão menos diálogo porque a gente vive esse paradoxo nos falta essa capacidade de enxergar a importância da relação entre todos os fatores da nossa vida entre todas as experiências e entre todos os seres humanos isso é uma visão de unidade que parte do indivíduo que daqui a pouco nós vamos ver que ela vai poder ser estendida para a ideia de Estado e como nós vamos trabalhar nesse processo de educação para construir o indivíduo através da ferramenta maravilhosa eminentemente humana que nós temos a razão mas que Platão dizia que muitas vezes apesar da gente ter essa ferramenta fantástica nós usamos pouco e aí todo mundo já ficou assim encabulado como assim somos todos racionais e todos raciocinamos e todos temos uma lógica ok mas a nossa lógica o nosso raciocínio ele está construído com que bases ou com que finalidades para atender o que então a imagem da razão que a gente pode fazer de um espelho esse espelho do nosso campo racional ele está voltado para os nossos interesses os nossos instintos as nossas conveniências a nossa lógica de vida é construída em função do que a gente quer de bens materiais de conforto do que nós gostamos ou em função de ideias universais no sentido de organizar o pensamento de acordo com ideias universais e atemporais que inclusive a definição do dicionário de razão a verdadeira razão é quando o ser humano consegue estruturar seu pensamento com essa visão ampla porque aí ele vai conseguir construir uma lógica que não é só particular porque senão tudo que nós pensarmos vai ser do mundo das opiniões aí a gente vê uma determinada coisa e fala isso é bom aí a gente fala assim depende isso é justo depende não é uma resposta que a gente gosta de dar e ouve muito depende depende o que aí eu falo assim isso é bom aí eu olho assim isso me interessa isso vai ser bom para mim ou para minha família isso é conveniente isso eu gosto mas a gente está pensando em que bem restrito isso é um interesse nosso uma conveniência um interesse então é algo particular pessoal e a ideia seria uma visão que ampliasse que chegasse a perceber o que é bom para todos os seres humanos o que é bom a ideia do bem ela tem que ser vista não por um grupo de pessoas senão nós vamos criar grupos que é o que está acontecendo ah isso é justo depende ah se for justo para mim não tem problema ser injusto para o outro não veja como é que é a armadilha não se é justiça tem que ser justo para todos porque essa justiça não pode excluir alguém não vejam a diferença que tem entre construir a nossa mente com base nos nossos interesses ou instintos e construir um pensamento com uma visão ampla a pergunta é somos racionais de fato fazemos uso dessa ferramenta para unificar a nossa vida e saber qual a direção eu quero porque a direção da nossa vida ela seria tomada de acordo com essa visão de uma consciência humana no sentido atemporal e universal aí nós estamos começando a sair daquele aspecto voltado só para mim pessoalmente ou para um grupo ou para até mesmo um país enfim não poderia ter essas diferenciações porque todos são seres humanos e a partir disso se eu entendo que como indivíduo é possível essa unidade na minha própria vida na minha própria constituição nos elementos que são parte de mim eu vou poder conceber a ideia de Estado que é essa unidade no meio da diversidade como é que eu posso conceber um monte de gente com opinião diferente com formação diferente família diferente língua diferente todo mundo diferente e essas pessoas viverem de maneira harmônica se eu tenho uma visão focada nas diferenças se eu não conseguir enxergar na minha vida que o meu aprendizado no trabalho vai servir para a relação dentro da minha família como é que eu vou conseguir enxergar a relação entre seres humanos tão diversos se eu na minha própria vida não encontrei um ponto de união entre meu trabalho e minha família eu teria que enxergar essa relação harmonizar para que eu pudesse enxergar essa possibilidade aí vocês dizem não mas a gente já vive em sociedade pois é Platão dizia que sociedade é uma coisa e Estado é outra a sociedade é uma associação de pessoas para quê? para sobreviver sabe por quê? que a gente se associa porque vocês já imaginaram se a gente tivesse que plantar o que a gente come acho que tinha muitos de nós que ia passar fome então a gente faz uma coisa o outro faz outra e aí a gente vai se associando porque é conveniente então essa reunião de seres humanos mas com finalidades ainda mais básicas de sobrevivência de organização da nossa vida de praticidade de segurança é uma sociedade quando é que vai nascer essa harmonia entre os seres humanos quando houver essa consciência de união para além dos interesses os interesses é o básico é o ponto de partida mas ele não pode ser uma finalidade aí quando houver esse senso de união entre seres humanos que ultrapassa essa mera sobrevivência os meros instintos aí vai nascer o Estado e aí ótimo o Estado está aí ou a sociedade porque por enquanto a gente não tem Estado tem sociedade mas para construir o Estado temos que construir o que? o indivíduo cada um de nós então a gente não vai poder pôr a culpa em ninguém aqui porque a gente fica sempre querendo achar alguém que tem culpa dos problemas das coisas que a gente vive no mundo mas a gente vai ter que compreender que uma parcela pelo menos dessa responsabilidade vai ser de cada um e a gente vai ter que ser alguma sementinha de bondade de justiça para começar a fazer nascer isso no mundo que a gente falou que a justiça não nasce sozinha tem que nascer dentro do ser humano então vai ter que nascer em quem já veio numa palestra de filosofia porque vocês imaginam quem nem está interessado em questionar isso em se voltar para refletir um pouco sobre essas questões humanas vai ser mais difícil então a gente não pode esperar então vamos despertar em nós para depois isso vai despertando outras pessoas e aí essa ideia interessante coloquei essa imagem do barco porque Platão dá um exemplo da questão dos governantes quem deveria governar e aí o exemplo do barco vocês nós todos aqui estamos num barco quem deve conduzir o barco o experiente capitão ou a gente vai escolher aqui mais ou menos cada um de nós então ele diz que não tem dúvida aí hoje a gente vai dar o exemplo do barco Platão deu aquele exemplo a gente pode dar o exemplo do avião e aí a gente vai entrar no avião aí chega lá o comandante do avião e fala assim pessoal muito bem-vindos vou fazer o primeiro voo com vocês o que vocês acham pouquíssima experiência a gente ia falar é tudo bem vou viajar outra hora e tal porque a gente não aceitaria então o que ele propõe um método inteligente um método que tenha uma certa lógica um processo que garanta que a escolha das pessoas que estarão à frente realmente corresponda a esse grau de sabedoria para conduzir para dirigir aquele estado assim como a gente faz em tudo na vida se você vai para fazer uma cirurgia você vai procurar aquele cirurgião daquela especialidade se você vai construir uma casa você vai procurar as pessoas que vão fazer o projeto que vão construir a casa então são os métodos que nós usamos esse sistema de uma escolha baseada na sabedoria na condição que a pessoa tem para realizar aquela tarefa essa é a ideia que Platão falava de um governante então quem tem que assumir o governo aquele que tem mais sabedoria e sabedoria também não é só conhecimento técnico porque as vezes nós temos um profissional que é super preparado tecnicamente mas se faltar nele honestidade bondade nós vamos querer que nós queremos também que essa pessoa tenha uma compreensão uma bondade que ela seja honesta que ela também tenha valores humanos aí ela seria completa e aí a partir dessa dessa ideia nós vamos entender um pouquinho como é a natureza humana para ver como nasce a ideia da justiça dentro do ser humano e a partir daí como nasce a ideia da justiça e a sua contraparte a injustiça também na sociedade então Platão dizia que nós temos dentro de nós duas partes uma parte racional e outra parte irracional a gente já falou um pouco da razão a parte racional quando ele fala é aquela razão organizada com base e ideias universais essa razão ela ama a sabedoria ama a bondade ama a justiça ama a verdade e ela traz para nós determinados prazeres mais elevados que são os verdadeiros prazeres humanos vocês já viram quando às vezes a gente faz um ato de generosidade com alguém e isso nos dá uma alegria muito grande isso é um prazer humano que às vezes supera muitos outros prazeres mais momentâneos então essa característica da natureza humana propriamente dita é a parte nossa mais elevada muito bem mas também nós somos feitos da outra parte dos instintos da parte passional né que às vezes tem cólera às vezes é instinto de preservação da vida violência reação nós temos isso também então é a nossa parte de desejos instintivos posses ambição de honras reconhecimento palmas né que as pessoas gostem de nós né então a gente tem todo esse lado e são prazeres momentâneos porque já viu aquela história né a pessoa num determinado momento todo mundo gosta dela depois passa aquela fase todo mundo critica né não tem essa variabilidade por quê porque isso é próprio do campo emocional né não tá dentro de raízes de sentimentos mais estáveis mais duradouros né às vezes você quer tanto um bem material aí aquela alegria né e aí depois aquilo passa aí você já quer outra coisa porque eu não tô muito feliz eu não tô completo porque deve ser que tô precisando outra coisa ah deve ser que eu vou fazer outro curso não tem que ter outro diploma não tem que ter outra casa outro carro outro isso outro aquilo né então a gente vai buscando aí quando chega lá quase no final da vida nossa nem era isso nem era outra coisa e aí a gente às vezes fica muito tempo buscando em prazeres que vão nos dar uma realização sempre parcial e sempre limitada então essa é a característica da parte irracional do homem então o que que Platão diz da justiça né muito resumidamente né porque aqui a gente tá falando de uma obra extensa seria quando nós somos capazes de dar a cada parte ou a cada ser humano o que lhe corresponde o que que é próprio da natureza racional do homem tomar as decisões traçar a nossa proposta de vida não é isso a nossa parte racional é que tem que guiar a nossa vida ela é o nosso comandante do nosso navio e a outra parte ela compõe a nossa vida né os instintos são necessários porque a gente também tem que cuidar da nossa sobrevivência ter uma certa prudência as emoções os prazeres passageiros fazem parte da vida ou seja tudo compõe a nossa vida desde que a gente não inverta isso coloque os elementos que são passageiros pra definir o nosso caminho e segundo né então essa natureza a natureza do racional é comandar a natureza do instinto é obedecer e quantas vezes a gente é comandado pela nossa cólera quantas vezes nós somos comandados pelo gostar e não gostar e as vezes um gostar e não gostar que é duvidoso porque as vezes a gente gosta de coisas que não são lá muito boas não é verdade a gente tem uns vícios de vez em quando e aí as vezes o vício manda mais em nós do que aquilo que a gente acha que é melhor então essa parte não poderia comandar e também segundo os nossos atos porque as vezes nós somos seres humanos deveríamos agir como seres humanos comportar relacionar e as nossas ações não correspondem então a gente vai ter reações que são da mesma forma a gente não falava antes que não pode haver uma transformação da sociedade com base na imposição de um sistema chegar e definir um sistema e obrigar todo mundo porque isso não vai funcionar certo porque essa é algo que não convenceu de maneira clara não educou as pessoas então isso não vai funcionar isso vai gerar reações então essa é a ideia né a justiça da natureza ela vai atuar dessa forma e dessa maneira também vai acontecer a justiça nessa sociedade ou nesse estado dependendo de como a gente vai conduzir e aí dessa maneira vai nascer as formas de governo e Platão explica uma coisa muito interessante a forma de governo que existe na sociedade ela é exatamente reflexo da forma de governo que existe dentro de nós dentro do ser humano aí ele coloca cinco formas de governo a primeira que ele considera pelo menos nessa obra a melhor forma de governo é a aristocracia que não é o governo dos ricos já vou logo falando porque é a forma como nós entendemos a aristocracia é o governo dos melhores só que como a gente vive numa sociedade materialista que valoriza muitas coisas externas nós achamos que os melhores são os mais ricos não os melhores seres humanos os melhores em sabedoria porque o que mede o ser humano tem que ser a bondade a sabedoria a justiça isso é a verdadeira medida da qualidade humana nesse governo que é a a referência de um bom governo que acontece dentro do ser humano como ele vai acontecer quando a parte racional nossa comanda a parte instintiva a parte irascível a nossa razão os nossos valores humanos a bondade a verdade e o amor a sabedoria comanda o resto das nossas partes então nós estabelecemos dentro de nós como indivíduos uma aristocracia aplicamos a justiça em nós mesmos e vamos ter os prazeres que nascem de que? da alma dessa parte humana e aí quando isso acontece dentro de alguns seres humanos e um grupo dessas pessoas se dispõe a governar a gente vai ter aristocracia na sociedade que aí nesse momento ela já é um estado porque o estado a gente não falou que consegue essa unidade e a unidade só se consegue quando os melhores estão comandando porque ele consegue ter essa capacidade de harmonizar todas as pessoas então é o governo dos excelentes do ponto de vista da sabedoria da bondade aí decaindo mais um pouquinho nós teríamos a timocracia que parte dentro de nós estaria governando quando nós somos timocratas desejo de honras ambição de reconhecimento nós nem queremos tantos bens mas nós queremos muito reconhecimento aí é a timocracia e essa mesma forma de governo quando ela acontece na sociedade vai ser a timocracia quem vai governar esses que gostam de honras esses que valorizam cargos esses que valorizam postos e como que vai ser obediência às leis simplesmente por disciplina não por consciência na aristocracia como ela não é imposta ela parte de um processo de educação e formação do indivíduo as leis são obedecidas por consciência não por punição na timocracia eu não sei porquê mas eu vou obedecer porque sou disciplinado então é um pouco essa forma muito voltada para uma disciplina mais externa que não tem uma compreensão e uma consciência própria do estado aristocrático então a chave do estado aristocrático é a consciência mas pode piorar aí vem a terceira forma de governo oligarquia cuja parte que está comandando esse ser humano oligarca é a parte instintiva o desejo de posses os bens materiais e até possuir as pessoas também às vezes tem isso então esse desejo de domínio e aí as leis vão ser obedecidas para que o estado não empobreça e aí Platão fala que aqui nasce um problema muito grande porque a partir desse momento serão duas sociedades a dos ricos e a dos pobres e essas pessoas que governam e são ricas querem mais riqueza e isso vai levar a um empobrecimento ainda maior aí isso vai gerando uma reação porque são dois grupos que se dividem e depois vão se enfrentar isso nós já vimos várias vezes na história aí as pessoas vão empobrecendo ficando numerosas e mais sede de bens materiais e enriquecimento aí começa essa reação desse povo e aí nasce a terceira perdão a quarta forma de governo que é a democracia que é o governo da maioria essa maioria que estava sendo explorada empobrecida e aí vai assumir o governo mas como que é essa democracia dentro de nós é importante entender dentro para que a gente entenda como ela vai funcionar fora a democracia governa a maioria o que nós temos dentro de nós como ser humano que é maioria em nós sabedoria inteligência lucidez bom senso bondade ou elementos emocionais às vezes caóticos instintos reações descontroladas impulsos desejo de ter um monte de coisas do que eu gosto desejo de prazer desejo de bens o que que tem na maioria dentro de nós quantos momentos por dia nós temos de sabedoria de uma visão clara de encontrar a solução para as coisas ver a harmonia de tudo saber a chave certa são poucos né então nós temos assim na toda nossa constituição como ser humano uma parte bem pequenininha né de racional porque o racional é como a gente não faz muito uso da razão lembra que a gente falou que não usa muito a ferramenta da razão então ela não desenvolve aí desenvolve as outras coisas né porque a gente está a maior parte do tempo a gente está trabalhando para sobreviver está dormindo está comendo está descansando tudo isso é para quê? para a nossa parte mais física mais concreta então a maioria se a maioria manda a gente faz uma votação vou para essa palestra não vou ajudo o vizinho que está precisando não ajudo faço o que eu devo ou fico aqui descansando mesmo realizo bem o meu trabalho ou não faço nada disso ninguém faz mesmo se a gente fizer uma votação dentro de nós com os vários desejos que nós temos provavelmente vai ganhar essa maioria que tem dentro de nós que são vários impulsos para diferentes coisas porque a gente quer isso aqui e a gente quer outra coisa também e a gente quer outra e outra e outra né a gente está assim muito com muita sede né de muita coisa muito desejo de tantas coisas diferentes prazeres diferentes estímulos né a gente tem muito estímulo e esse elemento racional da bondade do amor à justiça da beleza né querer as coisas mais profundas será que a gente tem isso muito não tem muito então o que vai acontecer dentro do ser humano ele vai ser comandado pelos seus desejos e as suas opiniões e já viu que hoje às vezes eu tenho uma opinião amanhã eu tenho uma opinião contrária às vezes eu leio um artigo falo isso 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 aí vem outra pessoa fala comigo outras coisas é mesmo né já mudei de ideia aí daí a pouco a gente já mudou de ideia de novo então aí a gente começa a não saber bem e aí cada hora a gente fala mas será mesmo o que eu acho disso a gente não tem muita certeza porque também é um afluxo de informação e uma falta que a gente tem de confiança às vezes né nesses meios que a gente está consultando então a gente vai sendo comandado por muitos desejos muitas opiniões e não tem lei regendo o que rege a gente é o impulso o que você vai fazer amanhã domingo ah não sei depende vamos ver o que que aparece assim estou dando um exemplo simples mas às vezes a gente vai levando a nossa vida um pouco assim sem a gente traçar exatamente um caminho o que que nós queremos pra onde eu quero ir o que eu quero viver o que é mais importante pra mim são perguntas fundamentais mas às vezes a gente vai levando esse negócio de vai levando é alguém está comandando e esse comando está vindo dos nossos impulsos a gente é muito impulsivo não tem uma visão clara da nossa nosso sentido de vida do nosso modelo aonde nós queremos chegar que é um ser humano como realmente eu vou me sentir pleno e vivemos de prazer passageiro em prazer passageiro só que todo prazer tem a contraparte da perda do prazer e a gente é feliz aí o prazer está lindo aí sofre quando ele acaba aí tem que buscar o outro para compensar né senão como é que vai fazer um prazer aqui outro e os prazeres vão tendo que diversificar porque aí já não é qualquer prazer que a gente as coisas muito simples é muito banal tem que ser uma coisa mais complicada para estimular mais os nossos sentidos e esse é o homem democrata que Platão até compara de uma forma muito interessante ele diz que ele é bonito de se ver porque ele é como um caleidoscópio cada momento tem uma cor diferente que depende do momento do impulso das opiniões das circunstâncias ele vai mudando porque ele tem essas múltiplas divisões dentro de si ele perdeu aquela unidade que nós falávamos que é tão importante para o indivíduo então ele ele se sente fragmentado e a cada momento ele tem que atender um chamado de uma opinião que às vezes nem é dele que a sociedade impôs para ele de uma forma indireta e que ele sente na obrigação de cumprir com aquela cadernetinha de itens da pessoa bem sucedida e aí ele tem item A tica lá B mas eu nem queria isso é mas todo mundo quer e você é diferente então a gente vai começando a atender determinados impulsos que a gente nem sabe bem se foi uma escolha nossa né e assim ele vai querendo mais liberdade liberdade pra que? pra viver todos os seus desejos todos os seus impulsos então aí a sociedade né como é que vai ser o governo democrático na sociedade quem vai governar? os que agradam a maioria os amigos do povo entre aspas esses que a gente chama de demagogos aí tudo fica igual porque essa é a característica do processo de massificação todo mundo gosta das mesmas coisas todos os instintos são iguais todo mundo tem que cumprir o mesmo padrão social todo mundo esse todo mundo todo mundo todo mundo não nós somos indivíduos cada um de nós embora todos tenham essencialmente essa característica humana nós temos as nossas peculiaridades e isso vai sendo amassado vai sendo massificado e isso a gente às vezes não tem muita consciência disso mas isso vai ferindo profundamente o ser humano porque dentro de nós tem uma necessidade de expressar aquilo que nós somos então esse processo de igualar tudo de uma forma externa não na identidade na essência humana é um processo que fere muito o indivíduo e aí começa a haver lutas de grupos porque cada grupo assim como eu falei que às vezes a gente é a colcha de retalho a sociedade é um monte de grupo brigando pelo seu espaço e cada um quer ter mais força sobre o outro e essa luta é uma luta de intolerância chegando às vezes aos graus da violência porque cada um quer garantir o seu pedaço o seu desejo o seu interesse então vocês vão imaginando como é que vai ficando isso a tensão que vai gerando dentro de uma sociedade dessa forma que não encontra um ponto de unidade e por último ainda não acabou a piora tirania a última forma de governo quando o ser humano é comandado ou se deixa comandar ou é melhor escravizado pelo pior que ele tem dentro de si as suas intolerâncias seus instintos suas crueldades sua capacidade de nem saber que o outro existe sua indiferença tudo isso que existe lá deveria estar lá no cantinho guardado no seu devido lugar vem à tona e a nossa alma é escravizada por esses piores desejos são desejos que já não são mais no sentido da preservação da vida da necessidade nossa natural de sobrevivência já são desejos que inclusive são agressivos que são contra mesmo a nossa sobrevivência e esse homem que é escravizado pelos seus piores desejos ele é o mais injusto porque a gente não falou que a justiça dá cada parte aquilo que lhe é próprio a parte dos instintos e essa mais agressiva que são os instintos e desejos desnecessários quando ela começa a comandar inverteu tudo dentro do ser humano a parte racional nossa agora ela é totalmente controlada por esses instintos então esse tirano esse homem tirano vai muitas vezes vai contribuindo para que a sociedade viva essa forma de governo que é a tirania e quando é que ela acontece quando o pior da sociedade assume o governo aos ladrões assassinos etc etc todas as qualidades negativas as piores assumem o comando então significa que a sociedade passa a estar à mercê das piores pessoas que existem dentro daquele grupo mas isso não está acontecendo só na sociedade as formas de governo vão acontecendo paralelamente dentro dos seres humanos mas em uns menos em outros ou seja isso claro não é tudo igual que a gente sempre tem que lembrar que há as diferenças mas em geral a gente está dando muita vazão para os desejos desnecessários e está se deixando escravizar pelos desejos e deixando que a nossa vida vai embora porque essa visão integral da vida essa proposta de construir um caminho saber para onde nós estamos indo vai indo embora vai acabando então essa forma de tirania é quando chega ao ponto final é a deterioração da sociedade que Platão diz e fechado esse ciclo como há uma deterioração muito grande as pessoas começam a ver que todo esse processo não está funcionando é como um edifício que está derrubando aí você e as bases estão todas estragadas o que você tem que fazer? recomeçar começar uma nova etapa e como a gente começa uma nova etapa? a partir do processo de formação e educação do indivíduo então essa é a visão da filosofia a gente não adianta ficar escora daqui escora dali querendo manter sistemas nós temos que olhar para o ser humano para o indivíduo e ajudar esse indivíduo se transformar pouco a pouco e viver esses valores viver o que é próprio da sua natureza racional então eu pergunto para vocês quem é o mais feliz o justo ou injusto? o justo tem o domínio de si mesmo ele tem esse sentido de unidade na vida e ele tem racionalmente o seu comando conscientemente escolhe as suas experiências escolhe o caminho que ele quer viver e o injusto aquele que é escravizado pelos seus instintos pelo aspecto irascível aquele que é comandado por instintos que não pode escolher livremente então esse seria o mais infeliz então além de ser justo além de ter essa vivência pela justiça em si não pelos benefícios pelos aplausos pelo que você vai ganhar em troca por amor a justiça em si mesma esse ser humano ainda vai ser o mais feliz porque ele é livre o verdadeiro conceito de liberdade vai nascer quando essa justiça se estabelece dentro do homem quando ele ativa essa sua compreensão consciência racional e ele pode saber o que é bom e o que não é bom tomar suas decisões saber eleger escolher seus caminhos e não escolher aquilo que vem de fora aquilo que está sendo determinado de fora para dentro então o que nós buscamos para resgatar para o nosso momento atual além da educação da formação filosófica do indivíduo seres humanos bons os que fazem o que devem e o fazem da melhor forma possível de maneira que a gente possa voltar a ter boas sementes se a gente quer ter um bom campo fértil de vida uma construção de uma sociedade melhor nós temos que ter seres humanos melhores e esses seres humanos melhores eles não nascem assim prontos que é uma ilusão que nós temos não ele é passo a passo elaborado como se a nossa vida o nosso processo de educação de construção do indivíduo fosse uma obra de arte construir uma escultura toda a nossa vida é uma obra e essa obra vai ser mais ou menos completa se a gente tiver o modelo claro pode ser mentalmente não precisa ser desenhado mas um modelo claro de qual é essa obra e uma perseverança um trabalho diário para que essa obra possa existir de fato que é esse ser humano para que a gente não tenha aquelas passagens tão curiosas quando Dionísio sai com a lanterna acesa procurando um homem um verdadeiro homem e a gente poder representar por exemplo isso hoje cadê o verdadeiro ser humano onde ele está às vezes ele está ainda assim muito sufocado a gente tem que ter essa imagem de que esse ser humano está dentro de nós só que às vezes ele tem tantas pedras tantas coisas em cima que foram colocadas por desejos por elementos externos imposições mesmo externas um mundo de opiniões que acabaram sufocando essa nossa busca por algo melhor o que nós buscamos não há nada de melhor não há melhor forma de governo do que aquela que nos ensina a governar a nós mesmos então para ter um bom governo uma boa forma de governo nós temos que aprender a governar a nós mesmos e essa é a chave da república de Platão das leis do político que enquanto não tiver seres humanos que façam uso da razão e governem a si mesmos nós não estaramos preparados para ter bons governos né bom é isso que eu tinha de mensagem né uma obra maravilhosa república para a gente estudar muitas vezes e com ensinamentos que vocês vejam bem foram passados inclusive das formas de governo há dois mil e quatrocentos anos e quantos elementos são extremamente atuais para mostrar para nós que nem aquilo que é antigo não é necessariamente ruim que nós podemos aproveitar muito desses ensinamentos do passado e revitalizar isso e relacionar esses ensinamentos e colocar em prática no nosso momento atual e para a gente ainda o modelo de estado ideal que propõe Platão é para a gente ainda algo para o futuro mas o futuro a gente vai ter que construí-lo e a ideia é que construa a partir de cada um de nós e aí eu convido aqueles que eu vi tem muitos que não são alunos para fazer o nosso curso de filosofia em prática emprática alunos emprática 'm que vazante empr publication emprést Amém.